Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, e se tiver alguma coisa branca no meu cabelo, não reparem, é que eu tava pintando aquele espelho que eu peguei lá no storage, tá vendo? Eu tô pintando ele de branco, que eu acho que vai ficar uma corzinha bem legal, vai combinar com o meu quarto. Mas eu estou começando esse vídeo de hoje porque vocês já devem ter percebido que tem algo aqui fora que eu nunca uso, né, que no caso é a minha bicicleta. Ela tá sempre aqui, sempre nesse canto. E hoje em dia a maior função dela é pendurar essas sacolas de plástico que a gente traz esse tipo do Walmart, e aí a gente deixa pendurada ali pra os vírus morrerem, sei lá, a gente deixa aqui alguns dias. E aí, gente, a minha bicicleta tá o quê? Enferrujando de tanto ficar aqui fora. Deixa eu mostrar pra vocês. Como ela fica aqui fora, no sol e na chuva, olha o que tá acontecendo, gente. Ela tá ficando toda enferrujada, vocês estão vendo isso? E tipo, não tem onde deixar ali dentro de casa, senão vai ficar no meio da casa, né? E aí tem muito, muito, muito tempo que eu não uso ela, porque o pneu dela tá muito murcho, tá vendo? E a gente não tem aquela bombinha. Então, o vídeo de hoje vai ser exatamente sobre isso. Mas, na verdade, uma das primeiras perguntas que a gente tem que se fazer é essa bicicleta cabe no nosso carro? Como que a gente trouxe ela da outra casa pra cá? Ah, que não tem ideia. Ah, a gente trouxe ela no U-Haul. No U-Haul, ah, tá. Porque eu ia falar que, tipo assim, a gente nunca colocou ela dentro do carro pra gente saber se ela cabe ou não. Aí eu fiquei, uai, mas a gente teve que trazer ela pra cá. Ah, então foi quando a gente alugou o caminhão pra mudança e a gente trouxe a bicicleta pra cá. Mas, tipo assim, a gente nunca nem testou pra ver se ela cabe no carro. E aí, porque ela tá com o pneu murcho, tem o quê? Mais de um ano que eu não uso ela. Tem tempo. Tem muito tempo. E aí, esse é o dia. Agora é a hora da verdade. Eu não sei nem se ela vai funcionar porque ela tá enferrujada. E a gente ainda tem que encher o pneu. Enfim, bora lá. Tá cheio de lagartinha ali em cima. Primeiro desafio. Colocar no carro. Ô, tá super murcho. Olha só aqui a roda. Nossa! Olha como tá murcho. Tá quase inexistente esse pneu. Até o da frente também tá. Espero que a gente consiga encher, porque senão já era. Pois é. Olha, pra vocês terem uma ideia, esse aqui é o espaço que a gente tem aqui no porta-malas. E ali é um espaço muito pequeno. É entre o porta-malas e o banco de trás. Então, tipo, eu não sei se a bicicleta passa aqui, sinceramente. Eu não sei se ela cabe aqui. E eu acho que de cá também ela não cabe, tá vendo? Aqui eu acho que o espaço parece ser um pouco maior. Mas ainda assim, eu não sei se cabe, gente. Nossa, vamos ver, né? Então, eu não sei, porque tipo, parece que aqui tem mais espaço. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se vai ser o suficiente pra pôr ela inteira ali. Pois é, cara. Mas eu acho que na mala não entra. Então, eu acho que... Eu não sei nem mais o que que eu acho. Porque, tipo, eu acho que... Ah, por causa desse negócio de cima, né? Eu acho que ela não vai passar por aqui. Eita. Nossa, ela é muito grande. Eu acho que vai ter que ser na parte da frente mesmo ali. E se não der, não deu. É porque, tipo, esses negócios aqui, ó. Como é que é? O guidão. O guidão não vai passar aqui. Porque esse negócio é muito pequeno. O espaço entre aqui e aqui. Isso aqui tinha que ser um pouco mais alto, assim, né? Porque aí ia caber muita coisa. Pois é. O bom do Ford Focus é que ele, tipo assim... Ele era mais alto aqui nessa parte. É. E aquela parte ali de dentro, ó. Deitava mais. Não tinha aquele... Essa parede aqui, ó. Era tudo inteiro, assim. O banco deitava pra frente e... Pois é. E ficava tudo aberto aqui. Ia ser perfeito se fosse assim. Pois é. Mas não dá. Então vamos tentar pôr no banco de trás mesmo. Vamos ver o que que dá. Só que, véi, eu tenho a impressão que não vai entrar. Mesmo assim... Pois é. Parece que ele é muito... Cadê o guidão? Tipo, tenta colocar a roda nesse buraco aqui, ó. Mas anyway, ela não vai chegar até aqui. Pois é. Mô, não vai dar, amor. Sério que não vai dar. Caraca. Mas e o guidão? Nossa, não vai entrar, amor. Peraí, deixa eu puxar a roda daqui. Ai. Pois é, o guidão não passa. Não passa. Pois é. Ela é muito grande. Você tenta botar ao contrário. Tipo o quê? O guidão por último? É. Você acha que... Mas ele não vai entrar anyway. E se a gente subir o banco? Como é? A gente não tá assim. Não vale quebrar o carro. Não vai, amor. Não vai. Peraí. Tenta subir o banco. Vamos tentar assim. Ó, tá indo, hein? Tá indo mais. Ai, tá matando o detergente ali embaixo. Mas parece que ela é maior que o carro. Ela é comprida. Ela é compridona. Na minha cabeça tava mais fácil do que realmente tá. Pois é. Deixa eu ver. Deixa eu tentar empurrar ela mais pra frente. Ai, cara. Ai, pior que ela não vai subir, amor. Achei que talvez ela... Ela pudesse dobrar assim, sabe? Quando dobra do lado. Não sei, sei. Mas tá no teto aqui já. Caraca, deixa eu ver. Mano, é muito... Ela é compridona, né? Ela é muito grande. O problema de colocar atrás... Sabe qual? Que ela é comprida. Novamente. Então, tipo assim... Como que ela vai caber aqui nesse espaço aqui, ó? Não, teria que ser de lá pra cá. Tipo, deitada. Mas ela vai ficar de fora. O guidão aqui. Mas eu acho que ela vai ficar de fora. Tipo, o tamanho dela não dá dali até aqui, não. Ela é bem maior que isso. Não, não. Falou deitar o banco pra passar a roda de casa. Ah, tá. Pra passar a roda pra lá. É. Pois é, mas só que tem o pedal ainda, né? Que também é... Pois é, cara. Como é que faz? Tivemos que abortar a missão bicicleta. Porque não rolou, gente. Não entrou. A gente tentou pular atrás. Tentou pular aqui. Não deu certo. Ai, tô cansada já. A gente nem começou a fazer exercício, a andar de bicicleta e tal. E eu já tô cansada. Então, o Gabriel foi lá dentro pegar o meu patins. A gente vai andar, então, de patins e de skate. A gente vai lá no parque. Gente, eu já tô suando pra caramba. Acho que eu vou ter que prender meu cabelo aqui agora. Porque, nossa senhora, quente demais, demais, demais. Pô. São 11 da manhã e tá 35 graus. Ah, 35? A gente tá 40. Eu tô suando antes mesmo de sair de casa. Eu tô suando muito. Você tá com a pele oleosa. Pois é, minha pele tá brilhando já. Caraca, tá muito quente, cara. Eu não sinto falta desse verão de rolo. Eu também não. E o verão nem chegou ainda. É. Beleza, chegamos aqui. Tive que prender o cabelo. E agora, vamos lá. Vamos lá, né, minha filha? Eu preciso confessar uma coisa. Eu não tô tão animada de gravar esse vídeo. Por que não? Porque já tem quase dois anos que eu tenho patins. E eu não aprendi a andar. É claro, você não anda. Pois é, só que quando eu ando, é muito ruim. Então eu fico meio traumatizada e não me dá vontade de aprender. Pois é, mas você tinha que praticar com mais frequência. Porque se você só anda, sei lá, cada quatro meses, não adianta nada. Pois é, eu tô meio tenso assim de gravar por causa disso. Ai, meu Deus. Ai, mas vamos lá, né? Já deu errado o negócio da bicicleta. Pelo menos isso aqui tem que dar certo. Pois é. Aí corta pro final do vídeo. Eu caindo e quebrando os dentes. O brabo de patins é que, tipo assim, você vai botar o tênis no carro. Aí se você cansar depois de andar de patins... Eu não preciso de cansar. É, tipo assim, a gente vai estar lá embaixo, aí o tênis vai estar aqui. É, porque você tem que botar tudo isso. Só pra pegar o tênis. É, de patins ainda. Não, e o pior de tudo, a gente tinha deixado ele no carro. Cadê? Olha isso. Eu já gostei disso dentro. Acho que já, não sei não. Cara, que raiva, meu patins novinho. E você já tá seguro com o seu skate? Eu tô. Tá? Já sei andar já, tem muito tempo já, filha. Então tá. Então tá, a Isabela já está pronta pra andar. Tem, querida? Tem, ué. O brabo aqui queima descido, ó. Então, tipo assim... Ah, para, né? Você consegue ficar em pé. É sério. Quer ajuda? Dá a mão. E aí, agora falta só andar. É. Agora falta a parte principal. Ai, amor, sério, esse começo é muito ruim. É muito ruim. Pois é. Ai, de novo, eu passando vergonha na internet. Que passando vergonha? Ai, eu me cuspio ali, que dojo. É só isso, gente. Tchau, beijo, beijo. Pronto, acabou o vídeo de hoje. Deixa o like. Ah, tá indo bem até, pô. O problema é que ele chega nessa parte, aí eu tenho que dar impulso de novo. Ai, meu Deus. Ai. Tá, acho que eu consigo ir. Tá, vou pegar meu skate. Beleza. E aí, como é que tá? Tá difícil. Dá pra não atropelar os carros aí. Ai. Sabe o que complica mais pra mim? O quê? Vergonha. Vergonha é o quê? Das pessoas verem você? Das pessoas olharem e pensarem, nossa, ela não sabe andar de patins. Ela não sabe andar. Pois é. Você vê as crianças, assim, tudo aceleradando no patins, né? Mas é isso aí, a gente tem que aprender, né? Tem que começar, né? Tem que começar. Dois anos depois, eu ainda tô no mesmo lugar, mas tudo bem. Ai, meu Deus, eu quero uma descida. Aí, descida. Ai, meu Deus. Ai. Você vai ter que esperar? Não sei parar, não. Socorro. O seu skate tá indo embora. É, meu skate vai sozinho. O que você salva? O bom é que ele segue a gente. Quem que você salva? Eu ou o seu skate? Mô do céu, a linha é muito descida. Calma, vai de boa, vai de boa. Eu tô te segurando. Eu quero ir pra cá, ó. Pro caminhinhozinho? É. Eu tenho que pegar meu skate. Quem você salva? Eu ou o seu skate? Você não respondeu. É, eu não preciso responder essa agora, não. É uma pergunta muito complexa pra mim. E aí, tá de boa? Mais ou menos. Tranquilo? Tá, é que tá meio conturbado. Conturbado? Tá. Sabe o que eu acho? O quê? Que isso aqui você tem que aprender quando você é criança. Aí, depois você sabe pra sempre, né? É. Eu sinto que assim... Posso cair. É esse negócio aqui, ó. Pra você aprender a andar de patinho, você tem que aprender quando você é criança. Porque você nunca esquece? É, e porque, tipo, quando você é adulto, você tem medo de tudo. Tipo assim, eu tenho medo de me jogar aqui. Eu tenho medo de cair. Criança tem medo de nada. Pois é. Então, tipo, quando você aprende quando você é criança, você não tem medo das coisas. Pois é. Ui, tá vendo? Eu tô me matando aqui. Tipo, criança cai mesmo. Tipo, rala o joelho. Tá nem aí. E é assim que a gente aprende um monte de coisa quando é criança, né? Pois é. Caindo que você aprende. Mas eu não quero cair. É. Tô muito ruim andar nesse lugar aqui. Fica cheio de buraco no chão. Aqui a roda presa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí eu tinha comentado com vocês que eu queria fazer uma espécie de armadilha Que era colocar as luzinhas lá do quintal de novo E ver se alguém voltava lá pra cortar Só que, gente, o que aconteceu? A câmera caiu A gente deixou ela presa lá com aquelas fitas dupla face E aí a gente ouviu um barulho, assim, no meio da noite A gente pensou, meu Deus, tô invadindo nossa casa Nossa, a gente ficou desesperado, né? A gente ficou muito desesperado E aí a gente foi tentar olhar lá na câmera E a câmera não pegou nada, a gente só ouviu o barulho E a gente falou, meu Deus, o que aconteceu? A gente descobriu que a placa solar que dava energia pra câmera Tinha caído da janela e ficou batendo lá, assim, na parede E aí a gente achou que era alguém, mas na verdade era a câmera caindo A câmera não, a placa solar E aí agora eu comprei uma nova fita adesiva pra poder colar lá Pra ver se dessa vez fica, porque não tem como a gente parafusar Enfim, o que aconteceu? Aí começou a ventar, aí começou a chover Aí a gente entrou na época de furacão E aí, tipo, a gente teve que esperar um pouquinho Mas não se preocupem, eu já comprei a fita adesiva Tô esperando chegar E aí, quando a gente tiver certeza de que ela tá firme Que não vai cair A gente vai colocar de novo, vai fazer a armadilha Então, meu maior medo é, tipo assim É a gente colocar ela lá E agora que tá começando a época de furacão Tá ventando muito, muito Ela sai voando E a gente gastou, tipo, quanto nessa câmera? 80 dólares? É, foi 100 dólares É, 100 dólares pra sair voando e ir embora Então a gente tá esperando um pouco A gente quer montar toda uma armadilha Todo negócio Mas eu não quero arriscar perder a câmera Pois é Tipo assim Antes não tava chovendo desse tanto Olha, tá passando um trem Nossa Uh, tá passando um trem bem ali, ó É Você não queria se dar um tchau pro avião Enfim, aí foi isso Aí, tipo assim No começo não tava chovendo E aí a gente colocou lá Mas o problema é O grande problema é O vizinho não sai no quintal dele Pra gente saber se a câmera realmente tá captando Então, tipo assim Toda vez que a gente vai no quintal Ela capta o nosso movimento Tranquilo Mas a gente quer saber Se com a posição que a gente colocou a câmera Vai captar o movimento dele no quintal dele Porque, tipo assim Pode ser que a gente coloque ela lá Faça toda a armadilha E aí, quando ele for lá cortar alguma coisa Não vai pegar Porque ele não tá no nosso quintal Então, tipo assim Era isso que a gente tava esperando Aí começou a chover Aí o bagulho caiu Mas calma, gente A grande questão desse vídeo É falar pra vocês Que isso daqui é vida real Isso daqui não é uma série Isso daqui não é um filme Não é planejado Essas coisas que a gente tá falando E mostrando pra vocês Não é invenção da nossa cabeça Então, o brabo é que o povo fica perguntando Ah, e aí? Não teve um desfecho? Não Gente, você tem ideia? Me mandaram um e-mail Esses dias Me perguntando E o desfecho do pisca-pisca Eu pensei Caraca, desfecho? Não tem um desfecho É só a nossa vida Tipo, isso daqui não é uma série Onde a gente escreve o roteiro E as coisas já acontecem Do jeito que é pra ser A gente só vai vivendo E por enquanto A gente não pegou ninguém ainda A câmera caiu Não teve como prender É óbvio que esse tipo de coisa Meio chatinha A gente vai ficar mostrando no canal Porque, tipo, é só um período de tempo Mas eu mostrei nos stories Então, se você não me segue Você tá perdendo Então, nos stories A gente tenta mostrar um pouco mais Desses detalhes da nossa vida A gente tá esperando chegar Essa fita adesiva nova pra colocar E por enquanto Não tem um desfecho A gente tá esperando E a gente nem sabe se vai ter Na verdade Porque, tipo, é isso É a vida real Pode ser que a pessoa Que fez isso passe lá Veja que tá com câmera E não vai nunca mais fazer Pois é, porque a nossa intenção Ao comprar a câmera Não era necessariamente Pegar a pessoa fazendo Era também assustar as pessoas Pra não fazerem Quando você tem uma câmera Na sua casa Qualquer bandido Vai ficar meio assim De entrar na sua casa Então a nossa intenção Não é que corte as nossas luzinhas de novo A gente não quer que corte de novo Nossa intenção é Vamos botar uma câmera aqui Pra assustar as pessoas Pra não fazerem mais Então, tecnicamente falando Talvez nunca tenha um desfecho Pra essa história É tipo você comprar Uma câmera de segurança E ficar torcendo Pra um bandido entrar lá Pra você pegar ele Eu não quero que entre na minha casa não Eu botei a câmera Justamente pra afastar as pessoas Pois é Enfim, eu só queria Sentar aqui e conversar isso com vocês Porque eu sei, gente Eu sei que a gente assistiu o YouTube A gente fica achando Que é uma série da Netflix Mas, na verdade Isso é só a nossa vida Pois é, nossa realidade E aí a gente usa Esses momentos estranhos e ruins Que acontecem com a gente Interessantes E interessantes Pra também compartilhar com vocês Porque, tipo, é vida real Entendeu? E acho que essa é a graça do YouTube É ser diferente da televisão Pois é É você ser uma pessoa real Tipo, eu entendo Eu entendo que é um pouco chato Às vezes não ter um final, né? É Você fica esperando, né? É, mas a gente também é chato Porque a gente não sabe até hoje Quem corta as nossas luzinhas Pois é E eu fico, tipo assim Ah, então eu comprei uma câmera Pra nada? Pra nada Porque até agora Não deu pra gente fazer nada com ela Mas talvez esse seja o ponto da câmera Não dá em nada Não tem mais nada É uma precaução Exatamente Enfim, é isso, gente Nossa senhora Meu Deus A gente falou pra caramba Andamos de skate De patins pra caramba E eu queria fazer isso mais vezes Tipo, eu queria sair de casa E ir no parque Sei lá, que não tem contato com ninguém E tipo, me exercitar Sabe, suar Realmente, assim Suar é fácil, né? Pra suar que basta você sair fora de casa Pois é Mas, sei lá, sabe Me exercitar, fazer alguma coisa diferente Porque a gente fica tanto em casa A gente trabalha em casa A gente fica o tempo todo Que a gente não vê a vida acontecendo A gente não vê verde Não vê o céu Não vê nada, entendeu? Exatamente, você vai em casa Vendo parede Pois é, vendo parede Tipo, só nós dois Então, espero que isso aqui seja um começo Pra gente sair mais vezes Voltando à normalidade, né? Digamos assim Não que a nossa normalidade seja ficar saindo É, mas a gente saía mais antes desse negócio É verdade Eu queria muito ir na praia Eu queria, sei lá Ir pra outros lugares, sabe? Mas, por enquanto não tá rolando Então, o que a gente faz? A gente vem pro parque Anda e grava pra vocês Porque eu sei que vocês gostam de ver O nosso dia a dia E saber o que tá acontecendo na nossa vida Enfim, gente É isso Agora a gente vai pra casa Fazer um almoço Que a gente já tá morrendo de fome E obrigado por ter assistido o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De ver um pouquinho mais Da nossa vida Aqui nos Estados Unidos E é isso então Não se esqueça de se inscrever De deixar o like E tchau Até o próximo vídeo Tchau